Na gatinha, no colo... Sempre que eu vou gravar, chega a gata no colinho. Olá, eu sou a Flávia Gassi, com o outro, e esse é o canal do Garotas Geeks. E hoje eu quero falar sobre uma série de ficção científica chamada Battlestar Galáctica, que estreou na Amazon Prime, na Prime Video. Antes, eu queria explicar que eu fiquei mais ou menos uma semana sem internet, e isso deu uma atrasada em tudo na minha vida, porque eu não faço apenas esses vídeos da vida. E eu fiquei meio enrolada, eu também não estava conseguindo subir vídeo, fazer nada direito. Então eu queria agradecer a todos vocês pela compreensão, por darem a força que eu preciso, porque às vezes, né, nas quarentenas a gente fica meio preocupado com a vida, não é mesmo? Mas enfim, já estou conseguindo gravar, então aos poucos a gente volta à normalidade aqui nesse canal. Essa é uma das séries que eu mais gosto no mundo, e então eu queria fazer um vídeo pra te explicar alguns pontos sobre ela, e talvez você concorde comigo, que se você não viu, você deveria, e se você viu, você teria que rever, porque ela é maravilhosa. Vamos começar do começo. Battle Star Galactica é uma série de ficção científica que passou na televisão em mais ou menos 1978 e pá. Uma galera tentou fazer remake dela na década de 1980, e ela finalmente voltou em 2003 com a minissérie, e depois com a série que a gente conhece até hoje, assim. A série que a gente conhece até hoje, que é a que está na Prime Video, ela fez várias mudanças, ou algumas mudanças pra série original, eu acho ela muito melhor, eu entendo quem curte o passado aí da primeira série de Battle Star Galactica, mas na boa, na sinceridade, assim, sendo Flávia sincerona, cá entre eu e você, você e eu, e toda a internet, porque esse é um vídeo público, eu não acho que você precisa ver a primeira série não, tá? Eu acho que você pode ver só a última, a última que foi feita de verdade, assim. A premissa, porém, contudo, pra todas elas é a mesma. A humanidade criou inteligência artificial, porque a gente é tolo e quer morrer pelas máquinas. Esses robôs chamavam-se Cylons, e uma hora eles se revoltaram, e eles brigaram com seus criadores, teve um monte de guerras muito loucas, porque a humanidade já estava espalhada em várias colônias, assim. Então ela já estava em vários mundos, inclusive vem de Kobol, que é um desses mundos, e se espalhou pra outros 12 mundos. Então a humanidade já está aí passeando pela galáxia, e pá. E daí rola uma briga muito grande, e uma hora os Cylons se retiram. E daí, esse é o primeiro momento, tá, da minissérie, você começa pela minissérie, depois você assiste a série, que os Cylons retornam. Eles não retornam do jeito que a gente estava imaginando, então agora eles têm caras de humanos, isso já é da nova série, e eles simplesmente aniquilam toda a humanidade. Eles fazem um ataque muito louco em todas as colônias, e a única galera que sobra é uma galera que está dentro dessa nave, chamada Battlestar Galáctica. Porque essa nave, ela não estava ligada no sistema, nas internets da época. Então ela ia virar um museu, e pá. Então estava tudo, tipo, funcionando de um jeito muito das antigas. Sobra só ela, e algumas outras pequenas, outras navezinhas ali do comboio, mas essa é a nossa única nave, tipo, exército, pra enfrentar todos os Cylons. A primeira coisa que eu acho que você tem que saber, é que Battlestar Galáctica, ela parte de uma premissa real de ficção científica. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista meu vídeo sobre fantasia versus ficção científica. E toda essa dureza do mundo de ficção científica, vai estar presente em Battlestar Galáctica. Eles não vão ter medo de falar de nada. Eles vão falar de alcoolismo, de política, de existência, de destino, de relações interpessoais. Eles vão falar de prisão. Eles vão falar de tudo. E eles vão falar de um jeito muito bem feito. As discussões políticas em Battlestar Galáctica que estão, na real, no centro da série. A série não tinha super grano, assim, quando ela foi feita. E o orçamento que eles tinham, apesar de grandinho, ia todo pra poucas cenas, assim. Então não dava pra eles ficarem fazendo cenas gigantescas de batalhas intergalácticas muito loucas. E eu acho que esse nem era o objetivo. Então eles se focam muito nas relações entre as pessoas. O que define o que é humano. Como que a gente trata outros seres humanos. Claro que eles vão descobrir, por exemplo, outras pessoas que estão vivas. Uma delas é o planeta que está cheio de presidiários. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com presos? Como é que você pode humanizar? Você não deve humanizar? Então ele traz questões realmente muito importantes e relevantes pra sociedade no geral. E não só pra uma sociedade do futuro, mas pra uma sociedade de agora. E eu acho que ela faz isso com primazia, assim. E ela nunca vai se esquecer de comentar as relações entre a humanidade. Então as pessoas importam. As suas relações importam. As pessoas como seres políticos também importam. E é legal porque você tem o comandante Adama, que ele é o comandante dessa nave, então ele é um militar. Mas ele não é um militar babaca, assim. Eu sei que a gente vive momentos de muita tensão com relação ao que é militarismo, por conta de pessoas também exagerando, né? O que é o papel do militar. A gente tem um passado de ditadura militar no Brasil. Mas também nos dá a possibilidade de discutir o que é ser militar, o papel dos militares numa sociedade. E inclusive o que é bom e o que é ruim dessas relações. Isso eles também fazem muito bem. A segunda coisa que é muito legal é que a série, ela se foca em duas grandes tensões que vão acontecer ao longo da série inteira para os humanos, além do Silence, tá? Estou falando de tensões políticas. Que é o comandante Adama, então ele é o representante militar. E você tem uma mulher, que é a Roslyn, que se torna presidente. E ela representa, então, o poder político. E essas duas tensões são muito fortes e elas vão debater o que é ser humano ao longo da série. E o que eu acho mais fofo é que se você pega histórias de bastidores, as pessoas dizem que os atores que fazem esses personagens, eles realmente funcionavam como um tipo de mãe e pai do elenco. Eles levavam o elenco para frente. Eles acreditavam aqui nas discussões que eles estavam trazendo. Tanto que eles foram chamados para falar na UNO, para discutir sobre humanidade, etc, etc. E eles eram muito bons, não apenas atores, como motivadores. Diz que o cara que fez o Adama, tem um discurso muito famoso do Sou, sei, we all. Nada disso que eu estou dizendo é super spoiler, tá, gente? Tipo, no máximo é da minissérie até o terceiro capítulo, assim. Fiquem tranquilos. E tem um super discurso de todo mundo de Sou, sei, we all. E daí no roteiro estava escrito assim, o cara fala Sou, sei, we all. E o cara falou e ele viu que estava todo mundo ali e a galera respondeu meio tipo Sou, sei, we all. Daí ele vai do tipo Sou, sei, we all. E daí todo mundo faz tipo Sou, sei, we all. E deu um roteiro e... Sou, sei, we all. Sou, sei, we all. Está berrando e a galera atrás está tipo É! E ele que criou isso. Então eles davam muito espaço para os atores e para as pessoas envolvidas com a série de trazerem essas questões e às vezes até improvisar quando muito necessário ou quando tivesse alguma coisa importante, relevante. Número 3. Então, o Ronald D. Moore que é um dos caras responsáveis pela série ele já tinha feito três temporadas de Star Trek. Quando ele falou Cara, vou refazer isso aqui, pá ele ficou meio em dúvida do que colocar, como fazer, aquela coisa. E daí rolou o 11 de setembro. O 11 de setembro foi uma inspiração muito grande para a Battlestar Galáctica. E é por isso que tem tanta discussão sobre o que é democracia, qual é o papel da política, o que é terrorismo. Porque o cara viu ali uma necessidade de falar sobre isso. Inclusive, ele deu uma aspas numa entrevista que é mais ou menos o seguinte. Eu acredito que definitivamente teria ido em uma direção diferente a série, né? Teria ido para uma direção diferente se não fosse o 11 de setembro e as suas consequências. A guerra no Afeganistão, no Iraque, a lei do... The Patriot Act A lei do patriota, né? Patriot. Patriot. Eu não vou conseguir falar, gente. Vou enrolar a minha língua. Que, inclusive, o que aconteceu foi eles começaram a invadir aí a privacidade dos cidadãos norte-americanos por conta de terrorismo. Então, todas essas coisas, essas influências, para ele, foram muito importantes e ele acredita que é difícil imaginar o que a série teria se desenvolvido sem isso. Inclusive, esse conflito que eu falei da Laura Roslin e do Adama tem tudo a ver com essa discussão ou com essas coisas do 11 de setembro. E uma das coisas que Battlestar faz muita questão de falar é que nenhuma sociedade ou ninguém da humanidade, nenhuma pessoa humana deveria abrir mão dos seus valores independentemente do medo que ela sinta ou da agressão que ela passe. Obviamente, tudo isso vai ter consequências na vida da pessoa, mas ela nunca deveria abrir mão dos seus valores pessoais. É bem bonito. Quarto ponto. Religião. Essa é uma série que debate muito religião. Primeiro porque a humanidade não é monoteísta, ela não acredita em um deus só. Ela acredita em vários deuses. Inclusive, eles fazem alusões aos deuses gregos. Vão surgir seitas religiosas e outras questões religiosas durante a série, mas o mais importante é os monoteístas dada do rolê são os Cylons, os robôs. eles acreditam em religião e eles acreditam num deus único. Quando isso aconteceu a primeira vez, foi meio que um pá, assim, tipo, na cara das pessoas, porque não são tantas séries ou obras de ficção científica que vão tratar a religião dessa forma. Então, eu acho muito interessante como eles tratam e muito interessante os desdobramentos do uso da religião ou da discussão da religião para o universo de Battlestar Galáctica e, portanto, para o nosso. Eu sou uma pessoa que adoro estudar crenças, rituais, mitos, religiões, de onde as coisas vieram, por que a gente pensa o que a gente pensa. E eu acho que muito das relações entre humanos, Cylons, humanos, outros humanos, na série é determinada pela maneira como eles enxergam a religião. Então, fiquem ligados nisso. E o quinto e meu último ponto é a igualdade entre homens e mulheres. Battlestar Galáctica faz muita questão de ter personagens mulheres em todos os lugares. Elas têm a mesma capacidade que seus personagens masculinos, elas fazem a mesma coisa, elas estão nos mesmos cargos, como se no futuro a gente tivesse finalmente conseguido chegar na tal da equidade de gêneros. Inclusive, tem uma história muito boa que é a Starbuck que é uma das personagens principais da série, ela tem vários personagens principais, tem um monte, mas uma delas é a Starbuck que é uma piloto de caça e ela é toda tipo bocuda, joga poker, que não é poker, chama colors e tipo bate nas pessoas e é muito boa. Na série original de 1978 ela foi interpretada na verdade o personagem era um homem e quando eles foram refazer eles resolveram fazer essa personagem mulher e isso causou uma controvérsia porque as pessoas ficaram bravinhas, as pessoas ficaram putinhas, inclusive o ator que fazia o Starbuck original. Fez vários posts bravinhos, o Dirk Benedict falou que não podia, que estava errado e ele chamou Lost in Castration ele disse que a personagem nova seria tipo perdida na castração tadinho né cara, porque que vergonha né, ter falado esses bagulhos aqui, a série é tipo de 2003 não faz tanto tempo assim, mas não assim que vergonha né, eu sei que tem gente que falaria até hoje, mas eu tenho um pouco de vergonha desse homem assim, essa quantidade de machismo, porém a personagem Starbuck como mulher é maravilhosa, ela é incrível, a atriz é incrível e na boa não faz a menor diferença, tá, inclusive eu acho que deixa mais legal, como é que é o nome do cara? D, Dirk, eu acho que deixa mais legal Dirk, você que está perdido na castração, desculpa, ficou muito bravo, me exaltei, além disso, o Battlestar Galactica deixou um legado muito bacana, ele foi feito, por exemplo, por uma galera que na época era meio mais novata assim, e que acabou ganhando dinheiro e fazendo, tendo possibilidade de fazer mais séries de TV por conta dessa série, que é o sci-fi, então você não teria Walking Dead, você não teria um monte de coisa aí se não fosse Battlestar Galactica, ele acabou dando muito gás para outras criações, tem muitas piadas em Futurama, e Futurama mesmo foi bastante baseado em Battlestar Galactica, e um dos meus games favoritos de todos esses tempos, que é Mass Effect, baseou o seu conflito entre o Squarian e o Sget, que é uma raça de orgânicos e uma raça de sintéticos no conflito dos Cylons e humanos do Battlestar Galactica, e uma das coisas legais é que o Ryan Johnson, que foi o diretor de Os Últimos Jedis, disse que ele se baseou totalmente na linha de pensamento de Battlestar Galactica ao criar o melhor filme da última trilogia de Star Wars, pelo menos é isso que eu acho, eu tenho vários vídeos sobre Star Wars também se você quiser ver. Uma das coisas que eu queria pedir para você é, me ajude a decidir se semana que vem eu devo fazer um vídeo sobre Space Opera, o que é Space Opera, não que se eu não gravar semana que vem não vai sair, tá gente? Vai sair eventualmente. Ou se eu deveria falar da última temporada de Clone Wars. Coloque aí nos comentários o que você prefere, eu vou ver se eu consigo retornar ainda essa semana com a análise do Imaginário, senão com certeza semana que vem já tem dois vídeos aí por semana, mas eu vou tentar, prometo, tá bom? beijo até! Tchau, tchau